o salve salve galera do canal carlinhos trader mais um motovlog aqui pessoal eu vou ali na prefeitura ali que eu tô vendo resolvendo uma resolvendo uma dívida lá e aí a gente vai fazer um vídeo até lá deixa eu vou hoje no mini idzi no mini dólar foi ah 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 aí chegando pessoal foi entrando aqui fui entrando aqui acho que não vai dar nada não vou desligar aqui aí já deixa eu deixar o like aí é nós estamos juntos valeu